Quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Acabamos de... tivemos a visita aí do grupo da Itália, fizeram-nos visitando, eles estão fazendo uma turnê aqui para o Pedro Rio Grande. Então, essa gemelagem que a gente tem, 67 anos que nós estamos, e tudo, teve muita colaboração, a gente esteve lá, eles estiveram aqui, então é o intercâmbio que a gente tem, então cada vez ele é mais fortalecido. Também a gente, quando fez a paia aqui no Alvaçano, meu pai esteve lá em 1985, aí deram 200 mil reais para nós fazermos a paia. Então, sempre tivemos essa gemelagem, o mais antigo do Brasil. Então, é uma honra nós recebê-los aqui, como os outros que não vêm, e nós também, quando a gente vai lá, é muito bem recebido. Então, esse intercâmbio aí sempre fortalece mais as relações entre o Alvaçano e a região do Vêneto lá, principalmente o Baçano da Graça. Temos a oportunidade de conhecer personalmente muitas comunidades vênicas em um dos estados que conservam mais do que outros que tradições, a língua, a história do nosso legado. É uma grande emoção. É uma grande emoção, e também uma grande comosição. Vão aqui, vocês, em todos esses dias, ainda que já não se está no Rio Grande do Sul, cada vez que se torna aqui se torna aqui se rinnova os sentimentos que são difíceis de descrever para nós outros. Eu acredito que se da parte dos Vêneti, dos nossos Vêneti, vinhesse aqui, al menos uma vez na minha vida, nos descobriria um lugar onde devemos encontrar ainda os valores dos nossos Vêneti de uma volta, que se são rimastos em Vêneto. Mas aqui, devo dizer, que não importa os Vêneti, com uma força, com uma vontade, que se é superiore a tudo. Foi um prazer para nós, vassanenses, recebermos a visita dessa comitiva da região do Vêneto, lá da Itália, que está fazendo uma visita oficial a algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. E escolheram estar em Nova Bassano, o que nos honra e nos engrandece, já que temos também, como em toda a região, uma forte ligação com a imigração italiana, uma identidade com essa cultura presente até hoje. E, além disso, um gemeládio, que é o mais antigo gemeládio assinado entre uma cidade brasileira e italiana, com Nova Bassano de Ograpa, feito em 1957. Em função desse gemeládio, Nova Bassano já mantém uma relação muito próxima com o Bassano de Ograpa e com essa visita se estreita ainda mais e se amplia para com outras cidades e outras associações, nesse intuito de buscar sempre mais o desenvolvimento das nossas comunidades, tanto a nível social, cultural, como econômico, abrindo possibilidades, abrindo oportunidades, para que busquemos juntos o desenvolvimento sustentável e a ampliação dessa ligação sempre mais próxima entre nossas comunidades. Legenda Adriana Zanotto